Fifty Languages Trinta Thirty No Restaurante Dois At the Restaurant Two Um Suco de Maçã, por favor? Uma Limonada, por favor? A Lemonade, por favor? Um Suco de Tomate, por favor? A Tomato Juice, por favor? A Tomato Juice, por favor? Eu quero um copo de vinho tinto I'd like a glass of red wine Eu quero um copo de vinho branco I'd like a glass of white wine Eu quero uma garrafa de espumante I'd like a bottle of champagne I'd like a bottle of champagne Você gosta de peixe? Do you like fish? Do you like fish? Você gosta de carne de boi? Do you like beef? Do you like beef? Você gosta de carne de porco? Do you like pork? Do you like pork? Eu quero alguma coisa sem carne I'd like something without meat I'd like something without meat Eu quero um prato de legumes I'd like some mixed vegetables I'd like some mixed vegetables Eu quero alguma coisa que não demore muito I'd like something that won't take much time Quer isto com arroz? Would you like that with rice? Would you like that with rice? Quer isto com massa? Would you like that with pasta? Would you like that with pasta? Quer isto com batatas? Would you like that with potatoes? Não gosto disto That doesn't taste good That doesn't taste good A comida está fria The food is cold The food is cold Não pedi isto I didn't order this I didn't order this It's cold